São adversários duríssimos que nós temos pela frente e o Flamengo não é à toa que está entre as primeiras colocações. Vem produzindo um futebol de líder de campeonato. Está invicto em Cariacica, né? Então nós vamos lá ver se essa banca paga alguma coisa pra gente também, né? Que banca cobre e paga. Continua, né? Eu não vou lá. Eu não vou lá.